Olá a todos, bem-vindos ao canal Bolo Sublindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos a um vídeo resposta a uma pergunta que nos chegou aqui ao canal, que diz o seguinte A empresa onde trabalhava faliu e estou atualmente inscrita no IFP a receber o subsídio de desemprego. Ouvi falar que podia criar o meu negócio. Como funciona? Bom, é realmente uma opção para quem quer empreender de forma estruturada. O que é que acontece? É calculado o valor que a pessoa inscrita no IFP devia receber e assim, em vez de receber o valor através de prestações mensais, recebe o valor na totalidade para a criação do seu posto de trabalho. Poderá apresentar a proposta como trabalhador independente, empresário em nome individual ou constituição de empresa. Poderá ainda entrar como sócio de uma empresa já existente, desde que lhe garanta o emprego a tempo inteiro e prove ter capacidade financeira para o fazer. Deverá ser apresentado um projeto de criação do próprio emprego e que será revisto dentro de um prazo entre 60 a 90 dias. Ao receber este valor, não poderá estar a receber ou participar em outras opções de financiamento. A aprovação de negócio obriga o beneficiário a manter aquela atividade aberta durante 3 anos no mínimo. Quando posso pedir? Enquanto tiver prestações de desemprego a receber. Onde posso pedir? Nos serviços do IFP. O projeto precisa de ser bem estruturado, apresentando a ideia de negócio, os custos associados à previsão de vendas, a análise do mercado, incluindo todas as análises mais específicas, como a análise SWOT, a análise das 5 forças de Porter, entre outras. Se aprovado, poderá receber o valor na totalidade do valor do subsídio que tem disponível ou apenas o valor elegível das despesas se o valor for inferior. Isto é, imagine que determinado indivíduo está a receber um valor mensal de 500€ de prestação e ainda tem um ano para receber. Portanto, um valor de 6.000€. Na eventualidade do negócio apresentado apresentar um valor total de 4.000€, o indivíduo vai receber esse valor e continua a receber prestações mensais até fazer o valor que falta, no caso, os 2.000€. O valor é entregue através de transferência bancária ou através de vale-postal. Gostaste do vídeo e de alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo! Tchau!